Nano 98 Micro É uma bateria de longa duração com conexão V-Mount, ideal para câmeras broadcast, câmeras de cinema e até drones. Com capacidade de 14.8V e 98Wh, suporta um consumo contínuo de 10A. Possui conexão D-Tap de 12V para alimentar acessórios e também serve como entrada de carga. Possui também USB de 5V para alimentação de celulares. Tem um medidor de LED de 4 estágios para informação visual do nível de carga. Pode ser carregada em qualquer carregador padrão V-Mount. A única bateria do mercado construída para durar até 2.000 ciclos.